Mulher e pobre, preto e jovem, índio e tal Onde nem lésbica, nem gay, nem bi, nem trans São plenamente cidadãos e cidadãs Não quero mais cantar meus versos, mas a menos A menos cante seus direitos e sejam plenos Não quero mais nenhum direito a menos Não quero mais nenhum direito a menos Nesse Brasil da injustiça social E de uma tal desigualdade sem igual Queria ver os grandes lucros divididos E os dividendos afinal distribuídos E os bilionários concordando com tais planos Se revelando seres realmente humanos Não quero mais nenhum direito a menos Não quero mais nenhum direito a menos Nesse momento de tão pouca luz à vista E tanto ataque ao que é direito e é conquista Eu canto tanto a desistência e desencanto Mas canto a luta, a resistência tanto quanto E quanto àqueles que ainda pensam que detêm-nos Eu canto e grito a pulmões e feito plenos Que não quero mais nenhum direito a menos Não quero mais nenhum direito a menos Nenhum direito a menos Nenhum direito a menos Nenhum direito a menos Tá aí, ó Tá chegando um recado ali pra Maria Peraí, deixa a Eliqueta abrir o teu aí, então Fala, Mariazinha Do outro ano Uma roda de conversa Nossa luta é todo dia Quanto machismo, racismo e homofobia Uma lembrança É, de uma atividade que a gente fez Eu, o Rubens Lobato Juliana Costa O Luiz Domingues E o Rovam Castro Muito bem Muito bem Vou ter aqui pra relembrar Porque sempre é necessário, né Sim, que não é de hoje E que a luta é permanente E que não vai parar amanhã também Olha aqui, Fabiola Mandou recado Marias superpoderosas Quando crescer Quero ser igual a elas E a gente quer ser igual a ti Coisa linda É, linda, te amo Beijo Maravilhosa Beijo, Fabiola Mais um símbolo de resistência nossa aí De Rio Grande Que nos orgulha muito Marcelinha Eu vou devolver pra ti Porque ela disse Ai, tem tanta coisa pra falar Bom Toma em conta, tá? Tantas coisas, né? Conversando aqui Eu lembrei Tenho falado muito Para as minhas alunas Para os meus alunos Da vida da Luana Barbosa Mulher, negra, lésbica E periférica É uma morte aí Que está sendo investigada A Luana se negou A ser revistada Por policiais Por homens E foi espancada E foi hospitalizada E a família luta Para a reabertura Desse processo E eu acho que A gente deve conversar mais sobre isso Eu acho que ela simboliza muitas coisas Disse tudo que a gente está falando E eu gostaria de que a gente dedicasse esse programa A memória dela E a memória de tantas outras mulheres periféricas Que estão nessa mesma situação Vamos lembrar da Marielle E vamos lembrar da Marielle Também Mulher, negra, lésbica Uma sonhadora Uma entusiasta De um mundo diferente De um mundo melhor Assassinada E continua esse crime Dessa forma E nós não vamos nos esquecer Eu acho que quando a gente fala nessa questão Da representação das mulheres A gente tem que levar em conta Essas questões de raça e classe A gente precisa levar Hoje na URGS tem uma mesa histórica Dentro da história das artes E da cultura Da literatura Angélica Freitas Natália Polesso Vão estar lá falando São duas mulheres hoje Que dentro da literatura brasileira Representam muita coisa Duas mulheres lésbicas Aqui do Rio Grande do Sul Que conseguiram furar essa barreira Mas a gente tem que pensar ainda Tem escritoras negras Lésbicas Maravilhosas Que não chegam Sim Que não chegam Que não conseguem E não conseguem por quê E aí vão puxar o gancho Lá daquela fala Da tua mãe Que é uma pessoa Foi E é uma pessoa boa Uma pessoa incrível Mas que tem As suas construções Que precisam ser desconstruídas Como todos nós Sim Como todos nós Acho que o nosso papel aqui Quando a gente discute essas coisas É isso É olhar para o preconceito em nós Desconstruir Para que a gente tenha uma vida feliz É possível É Eu esqueci de dizer Que quando eu tinha Acho que uns 12, 13 anos Eu fui para uma psiquiatra Ai Era para te curar É Pois é, é isso Falando ainda da psicologia E a psiquiatria também Então ela sabia A tal da cura gay Minha mãe só não queria aceitar Mas ela me mandou para uma psiquiatra Só que Eu não Eu lembro até hoje o nome dela Mas assim Imagina Da doutora Imagina o trauma de médico De psiquiatra Porque Mas e é isso assim A mãe A gente falava aqui sobre os homens O quanto Por vezes Não são coitadinhos Mas por vezes São vítimas desse machismo Dessa heteronormatividade Enfim Mas e os profissionais E as profissionais também Mas estão construídos também Dentro dessa ótica Dentro dessa sociedade E tem Essa questão das violências mesmo Ultimamente Nessa semana passada Da semana passada para cá Duas mulheres foram jogadas lá Do terceiro e quarto andar Foram Verdade Tu olha a pessoa Bom, não Aquela coisa amorosa Nas redes Essa repetição Das violências E que a gente constata Inclusive Nos profissionais Que estão lá na ponta Denota assim A necessidade Sempre Cada vez maior De fazer isso Que é conversar com as pessoas E é conversar com as meninas E com os meninos Dialogar Tu tem que conversar sobre isso É a forma de tu superar Essa Até porque a gente diz Não basta ser mulher No sentido de que Muitas mulheres Reproduzem De forma muito firme Muito intransigente Essa visão construída Do que é que Da 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 Gavetinha Isso aqui cabe aqui Aquilo ali Cabe ali E fora disso A gente não aceita Não aceita socialmente O papel que as religiões Têm feito Infelizmente Algumas delas É muito forte E eu tenho sempre procurado Estou misturando Uma coisa na outra Porque eu sei Que depois eu não consigo dizer Ela olha lá E diz que está na hora Terminou teu tempo E aí assim Eu tenho sempre Chamado a atenção Daquele grupo Que eu A católicas Pelo direito de decidir Um grupo de mulheres Católicas Que desenvolve Que defende Essa mesma visão Que a gente está Debatendo aqui A volta dessa mesa Que é O direito das pessoas Decidirem Sim Sobre a sua vida Né E nesse Nesse último Nesse último período A gente tem feito Né De forma muito Muito visível Esse debate Né Incomoda Algumas pessoas Né Incomoda mesmo Mas ele é Necessário Né E tu precisa Eu me convenci também Que nós precisamos Conversar com os homens Né Ele não vai sentar Conosco lá Para elaborar Nossa proposta política Né Mas ele vai saber O que é que a gente Está construindo Eu não estou aguentando mais O homem fazer Discurso de defesa Né Contra a descriminalização Do aborto Eu também não Como é que um homem Se presta para fazer Uma coisa dessa Se ele jamais Vai poder imaginar Sentir Pensar Até pode pensar E tentar imaginar Agora O que que significa Uma mulher ter sido Estuprada na rua E ter que continuar Na rua Ou em casa E ter que continuar Nove meses Numa gestação Agora Agora vai o cara lá Inclusive Representante De né Falar Contra Os movimentos Que querem descriminalizar Aonde que a gente Teria hoje No Brasil Lugar Para Prender A quantidade De mulheres Que faz aborto Não teria presídio Teria que sair A construir Agora É um debate Que precisa ser feito Ninguém está Obrigando ninguém A fazer Não é Ah porque descriminalizou Vai ser A gandaia Não, não vai Agora O que a gente Precisa é Oferecer condições De tratamento Com qualidade Para quem não tem dinheiro Para pagar uma clínica Particular Exato Porque essa também É uma reflexão Que a gente precisa fazer O quanto ganham As clínicas particulares Com os abortos Que são clandestinos Mas são bem feitos Lá Por profissionais E etc Então Era mais um Um ponto Dentro desse Nosso Nessa coisa Muito ampla Que é o debate Das mulheres Mas eu queria Trazer isso aqui Porque eu trabalhei A pesquisa Da UNB E ela denota Isso O número De mulheres Que fazem aborto No Brasil É enorme Então se por acaso A gente tivesse Que prendê-las A gente não teria Onde fazer Então a reflexão Não pode ser Só meramente No aspecto Ou biológico Que algumas pessoas Fazem a defesa Dentro da sua Dentro da sua Concepção Objetiva Uma questão De saúde pública Pensar em saúde pública Não é pensar assim Ah, eu não aborto Não vou abortar Eu não aborto Bom, isso aí é Uma moral particular Cada um decide Não gosta de aborto Não concorda Não aborta Não aborta Sim Agora se A outra Quer abortar Como é que eu vou decidir? Tu és mulher E não gosta De relacionamento Com outra mulher Não te relaciona Com outra mulher Simplesmente isso Não é? Então é isso que a gente Te abstei Te abstei Te abstei Não fala nada Cuida da tua vida Exatamente Aleki, deixa eu falar Duas coisas rapidinhas E aí Sobre isso Eu fiquei pensando O debate De ontem Para quem assistiu Na Band É Acho que mostra muito Né? Desse caos E eu me repetia muito Que momento Que a gente está vivendo Exato Que momento é esse? Porque Né? Mas enfim A outra coisa Que eu queria falar Recebi aqui fotos Das gurias Ceper Cintergui Não sei se a APTA Já está lá Acho que a APTA É no Carreiros Hoje de manhã Né? É no Carreiros E outros movimentos Acho que é assim De alimentação Enfim Frente Brasil Popular Com movimentos Sociais Sindicais Reunida No Largo Doutor Pio Resistindo Não só ao frio Né? Mas Fazendo aí O dia do basta Que é Basta de desemprego Basta o preço alto Do gás de cozinha E combustíveis Basta de ataques A aposentadoria Aos direitos trabalhistas Basta de privatizações E corte Nas políticas sociais E basta de venda Do patrimônio público Tá? Então Repetindo A tenda da resistência Tá já ali no Largo Doutor Pio A partir das duas da tarde Segue Na verdade Né? As duas da tarde Com mais sindicatos E movimentos lá Com panfletagem Lançamento do Jornal Brasil De fato E aulas públicas E às cinco da tarde Acho que Se encaminha Para o encerramento Que é o ato público Né? Todo mundo Convidado Para resistir Não só ao frio A neblina Mas resistir A tudo isso Que a gente Está vivendo E Ao que está sendo Posto aqui também Né? Que é Extremamente necessário Gurias 11h49 Era só Para não deixar passar O registro Desse dia E devolvo para vocês Desculpem a interrupção Do tema Quando devolvo Fica todo mundo Fica, né? Para onde é que vamos agora? Vamos nos encaminhando É Para o encerramento Quando nós estávamos Nós estávamos Agora vem Uma pessoa Uma mulher Mandou um abraço Para a Erika Ela tem 44 anos E Está assumindo Essa homossexualidade Tem um filho E disse que já passou por isso Ela me perguntou Se a Erika era jovem Eu disse que sim Ela disse que é muito bom Ver uma pessoa jovem Assim Pensando dessa maneira Já E outras companheiras Também mandaram abraços Muitas mulheres Foram convidadas A estar aqui hoje Mas não puderam Por razões pessoais Porque trabalham Porque enfim Tem muitas outras coisas Para fazer Mas se sentiram Contempladas E mandam Muitos abraços Muitos beijos De resistência Para nós Que lindezas Quem quer que seja Essa pessoa Ela vai te mandar um convite No facebook A Erika é jovem E é uma lindeza De resistência É uma querida E é a visibilidade Também bi Isso mesmo A visibilidade Bissexual Que também É pauta E precisa ser pauta Na Erika É muito necessário É Acho que um dos papéis Da Adapta Furga E do Paralelo Enfim É trazer a visibilidade Também para cá E a gente está aqui Em dois veículos Rádio e TV Então que seja assim Lembrando que a bissexualidade Não é indecisão Ah, por favor Não é uma escolha Não é promiscuidade Não é uma orientação sexual Como qualquer outra Né E que existem pessoas Bissexuais De todos os gêneros Uhum E que isso não quer dizer Que as pessoas Sejam promíscuas Né Ou levem Vidas Desregradas Ou que sejam indecisas Porque sexualidade Não é uma decisão Né Sexualidade é uma orientação E é muito bom ter espaço Para falar sobre isso Né É muito bom Porque A ideia é que as pessoas Tem que decidir Ou tu gosta de homem Ou tu gosta de mulher E ponto E como se fosse uma decisão Exatamente Exatamente Eu faço o convite Quem sabe, Nérica Para quem está nos ouvindo Nos vendo E fica incomodado com isso Eu sou mulher heterossexual Tá Então eu vou fazer o exercício E vou tentar gostar de mulher Vamos ver se funciona Exatamente Não funciona Não funciona Eu tenho Não é assim Eu vou escolher Eu sou uma Uma cis Né Mas eu não sei Né Eu ainda estou na caminhada Pode ser que Sim Mas é isso As coisas não são definitivas Para a vida Nada é Né A gente A gente vive na mudança Mas é isso Não é escolha, Ana Maria Não é escolha Não é escolha Não é assim Ai, tá Te decide agora, Érica É sentimento Decide, Érica Não é escolha É sentimento E mais que isso, né Porque o jeito que sofre Né Ah, não E às vezes algumas pessoas até Né Acham que professor em 45 minutos Transforma alguém, entendeu Ah Não discuta Não discuta este tema Exato Para não influenciar Que vai influenciadora Ai tu tá mostrando Tudo que a pessoa vai ser agredida Tudo que acontece Para que as outras respeitem Ai o cara vai sair de lá E diz Gente, virei gay 45 minutos de aula com a prof Ele virei gay Não é assim que funciona Virei, né Meus caros Não funciona dessa forma E eu acho que é aquela vivência Que tu falou da colega Que deixava as filhas contigo Sim E com a tua companheira Não As outras profs Ou professores Homens ou mulheres Enfim Que diziam Mas como tu dá carona Será que era isso assim A colega ia virar Eu acho que ela Contaminar Ai gente Eu acho que essa colega Tinha alguma tendência Só que ela não queria sumir, né De repente Ah que tem medo Sim Ela tinha medo Eu acho, né Foi isso que as colegas falaram Não, fica triste Não, não tô triste É até melhor assim Então nem chego perto, né Mas Porque a gente tem essa escolha também, né Escolher com quem anda A escolha é com quem você quer conviver, né É minha escolha Eu vou escolher Então aquilo que me faz mal Eu não quero Sim, claro E explica muito sim A questão da insegurança E da rigidez extrema Sim Por vezes é sim Uma insegurança Em relação a sua sexualidade Pode ser até inconsciente Sim, exatamente Ninguém tá dizendo que é isso Que é sempre isso Como a Maria disse Nada é assim Dentro da caixinha quadradinha Sim Mas muitas das vezes é isso sim É um sofrimento imenso Sim Por ter uma construção muito rígida Em relação a sua sexualidade Que tem que resistir, 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 né Aquilo que ela está sentindo Não posso Não posso chegar perto E é isso Ai, não posso falar sobre isso Exato Mas assim, ó Falando dos 45 minutos, 50 minutos Dentro da sala de aula, né Pra algumas coisas A gente pode influenciar, né E pra outras não, né No caso Então assim, falando isso, né Os pais chegam às vezes pra gente Assim, professora Eu não aguento mais essa criança Eu não sei o que eu faço Não tenho mais o que fazer Ver se a senhora faz alguma coisa Aí eu digo Mas como que eu vou fazer alguma coisa Em 45 minutos, 50 minutos A educação vem de casa Não é a gente Durante o nosso período de aula Que a gente vai educar, né A gente vai ajudá-los De alguma forma A caminhar Fazer caminhada Eu tenho ali A Erika foi minha aluna É minha ex-aluna, né E o... Ah, bom Tá, entendi E aqui também tem Entendesse? Entendi É a Maria mesmo 45 minutos É a Maria de Lúcia Sandra Mas ela já tinha, assim Ela era muito questionadora, sabe O Gustavo Zabote também foi teu aluna O Gustavo também foi meu aluno Tu virou alguma coisa? Não? Tá bom Tá bom Mas ainda tem tempo Puts, virou vegano Vegano? Tá, mas aí o vegano é por causa dos animais, lembra? Porque a gente cuida muito de animais também O Rafa não podia deixar de tremer, né Gurias, olha aqui, 11h56 Tá terminando? Querem, querem... Eu queria, assim, ó Quando eu vim... Quando eu estava vindo pra cá Eu gosto muito de escrever também, né Eu tenho muitas coisas que eu escrevo Não publiquei nada É provocando Muitas coisas É Eu escrevi assim, ó Até vou dar uma colada aqui Porque... Ai, que linda! Assim, ó Agora a Marcela, ó É Eu coloquei assim É que o preconceito Até pro pessoal que está em casa, né Pra... Pra... O preconceito, ele causa cicatrizes na alma da gente, sabe E... E essa cicatriz na alma Não tem o que fazer muitas vezes, né Até vou me emocionar aqui E... Porque, assim, ó A cicatriz Externa no corpo Tu vai num cirurgião plástico bom, né E tira Não existe mais Mas essa que... Esse... Essa cicatriz na alma fica E fica E... E vai junto com a gente embora, né Um dia quando nós não Estarmos mais aqui, né Então, assim, ó Pessoal que está em casa Não machuque as pessoas As pessoas São osso Carne E sentimento Muitos sentimentos É isso Bom Lindeza Gurias Sandra Então Ontem A professora Marcela Estava lá Organizando A ementa da sua disciplina Literatura brasileira E botou um monte de lésbica Claro E dente E aí um colega Um homem Sutilmente Me disse Ah, cuidado, né Porque o público do Pampa Tu vai lidar com outro tipo de aluno Pode gerar um constrangimento As lésbicas falam muito em sexo Como se os homens escritores Não falassem E aí tu pode te incomodar Não sei o que Então Conversamos assim E eu fiquei pensando, né A gente tem que querer se incomodar A gente tem que comprar essas brigas Essas boas brigas, né A gente não pode ser omisso Para que isso não aconteça Para que a gente consiga Exterminar isso E aí eu fico pensando Nessa onda de feminicídio, né Que está vindo a público Quem sabe, né Se as pessoas não tivessem se omitido Se a gente não tivesse Deixado passar Não tivesse ficado mergulhado Nosso ego Nos nossos problemas Nossos problemas diários E não tivesse olhado para o outro Desse jeito, assim Que a gente está tentando olhar aqui Eu acho que vida Teriam sido salvas Então eu Eu só tenho a agradecer Eu saio sempre desse programa Assim, muito fortalecida Muito convicta Muito mais espiritualizada E que todas essas boas energias Aqui Que a gente conseguiu Construir entre a gente Possam se estender Para outras pessoas também E que não se sintam sozinhas Porque é muito ruim Sinto sozinhas É ruim Demais Posso só trazer comentários E para fechar o programa 1159 Maria Regina Regininha comenta e diz Rainhas Maria é a mãe de todas Maria Maria E a Lisiane Bons Soares Traz palmas para essa mesa E a Go Butcheres Diz Só as tops Então O nosso carinho Nossa gratidão Para essas mulheres Que Dentro da sua diversidade Também Trouxeram aí O carinho Para essa mesa E para o ouvinte também Homem Branco Hétero Que ligou e disse Que se sente representado Por essa mesa E a nossa gratidão Aqui da equipe do Paralelo Tenho certeza que da TV E da rádio também Por vocês estarem aqui hoje Encerrar a nossa semana sim Muito obrigada A todas Muito obrigada Obrigada especial A Sandra E a nossa mãe Maria Maravilhosa Obrigada por tudo Vendo a Maria É na televisão Segunda-feira Maravilhosa Maria Maria é a nossa inspiração 70 70 né Mariazinha 70 anos No dia da visibilidade lésbica 70 é 1 71 71 Tá bom Então tá né Assim a gente vai Olha aqui A gente vai ouvir Podres Poderes né Para encerrar Para refletir E para lutar contra estes Podres Poderes no dia do Basta Duas horas tem atividade No Largo Doutor Pio Cinco horas tem ato público Também no Doutor Pio Todo mundo lá É Que é hora de resistir Tá A gente fica por aqui Encerrando a semana Tem reprise deste programa Hoje às 11 da noite Tá Na FURG TV Canal 15 da NET E no www.furtv.furg.br Até segunda-feira Obrigada Obrigada Enquanto os homens exercem seus podres poderes Mortes e fuscas avançam assim nas vermelhas E pedem os verdes Nós somos uns boçais Queria querer gritar 700 mil vezes